Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama, e hoje a gente vai debater um tema que causa bastante polêmica no mundo da música, mas que por isso mesmo precisa ser muito debatido e entendido que é o funk. E para falar sobre esse estilo, nós temos o prazer de receber aqui o Tiago Alves de Souza, ele é pesquisador, professor de música e artista audiovisual, é formado em piano e violão pela Faculdade de Artes de São Caetano do Sul, bachará em composição musical e mestre em música pela Unesp, e atualmente é doutorando pela Universidade de São Paulo. É também autor do livro Sorry It's Over, A Morte da Música Clássica, lançado em 2018, e tem no YouTube o canal do Tiagson, onde traz várias discussões a respeito do funk. Tudo bom, Tiago? Um prazer ter você aqui com a gente. Salve, pessoal, Flávio, Todd. O prazer é meu, sempre uma satisfação falar do meu trabalho, e eu que agradeço o convite. E para começar o nosso papo, Tiago, você teve um projeto aprovado para o Congresso da ANPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que vai acontecer em dezembro desse ano. E o título do seu trabalho é O Verdadeiro Baile do Mal, Impactos da Existência do Funk nas Universidades de Música. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, e como tem sido para você levantar esse tema para ser discutido no meio acadêmico, né? Você sente que a universidade está pronta para discutir o funk? Olha, a pergunta é boa, hein? Bom, esse artigo trata de uma ida ao Baile da 17. O que é o Baile da 17? É um dos bailes funk mais famosos de Paraisópolis. Ao lado de muitos outros bailes, é até difícil você delimitar onde é o Baile da 17, porque tem vários bailes do lado. Eu fui lá visitar, pouco tempo depois, um pouquinho mais de um mês, no comecinho de janeiro de 2020. Lembrando que em 9 de dezembro de 2019 morreram 9 jovens ali, graças à ação da polícia militar. Então, o artigo retrata um pouco o universo musical, as músicas que estavam estourando ali, DJ R, Murilo MT, principalmente. Agora, a sua pergunta sobre como é que é o funk na universidade. A universidade, ela é um espaço muito aberto, né? Há bastante tempo. Ela é um espaço polêmico também, quando a gente pensa que muitas pessoas que fizeram ciência ou foram queimadas, ou foram canceladas antigamente, por declarações polêmicas. A ciência, ela não tem a obrigação de agradar, de trazer um discurso que queira agradar as pessoas. Então, a universidade é aberta. Por isso que a gente tem trabalhos antropológicos e sociológicos há bastante tempo sobre o funk. Mas a universidade de música, ela não é aberta. A universidade de música, ela é uma universidade bem fechada, bem conservadora. E, apesar de ter uma aceitação, apesar de eu estar lá fazendo doutorado na USP, pesquisando funk, ainda causa polêmica. Ainda causa polêmica, ainda causa muita gente me detesta, acho meu trabalho um sinônimo de picaretagem. Muitas coisas. Então, é um trabalho árduo. Quando eu falo também que a universidade de música, ela é complicada, ela é complicada nesse sentido de não dialogar com a realidade. São sempre preocupações de outro tempo. E assim, é uma loucura você entrar num departamento de música, que se ensina música, música clássica, música erudita. Parece que você fez uma viagem no tempo e você voltou pra 1800 e alguma coisa. E aí, vão se criando na universidade discursos muito sofisticados pra dizer assim, não, nós, músicos de faculdades públicas de música, não somos alienados. Alienada é a sociedade que escuta sertanejo universitário. Acho que vamos pensar em termos de quantidade, né? Pra gente até ter uma noção do mundo que a gente vive. O mundo ouve, a realidade brasileira, as pessoas ouvem sertanejo universitário e funk. Talvez o problema aí sejam as pessoas que ignoram a existência desse fenômeno que é amplo. Muito bem, o programa de hoje com certeza vai gerar muito debate. E a gente desde já convida você que está nos ouvindo a contar pra gente o que você acha nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Ruidos Podcast e também no nosso site oficial, ruidospodcast.com.br. Vamos pro baile! Vamos começar então contando um pouquinho da história do funk. Os chamados baile funk, ao contrário do que muitos podem imaginar, não nasceram nas comunidades e sim na zona sul do Rio de Janeiro, bairro nobre da cidade. Eles aconteciam no antigo Canecão na década de 70 e eram conduzidos pelos DJs Big Boy e Ademir Lemos e eram chamados de bailes da pesada. Além do funk americano, esses bailes tinham como estilo predominante o soul. Com o aparecimento da disco music, o funk caiu um pouco de popularidade, mas na década de 80, uma outra influência que veio de fora, o Miami Bass, traria pro funk que era feito aqui uma nova cara muito mais próxima do que a gente conhece hoje. O Miami Bass é um estilo que é caracterizado pelas letras erotizadas e por uma batida mais rápida e tinha também muito foco no trabalho dos DJs. Isso atraiu a atenção do DJ Fernando Luiz Matos da Mata, o famoso DJ Malboro, que ganhou uma bateria eletrônica do sociólogo Hermano Viana, o irmão do Herbert Viana, introduziu o instrumento no funk carioca e começou a criar as batidas brasileiras que influenciam o estilo até hoje. Thiago, dá pra chamar o DJ Malboro aí de pai do funk carioca? O que você pode contar pra gente sobre esse começo do funk? Muita gente atribua o Miami Bass como início do funk e os livros descrevem assim mesmo, muitos livros, mas na verdade a batida que ficou mais consagrada durante muito tempo foi o Eletrofunk de Los Angeles. O funk nasce, o funk brasileiro, com a saída do LP, DJ Malboro lança funk Brasil. A hegemonia do Malboro nos livros de história que falam sobre o funk, ela precisa ser revista e é algo que eu tô pesquisando no doutorado também, né? Principalmente até por conta dessa relação próxima com o Hermano Viana também, o fato do Malboro, do DJ Malboro ser um DJ branco. Mas assim, eu não tô diminuindo a história não, ele tem realmente uma importância, mas a gente precisa pensar também em rever essa hegemonia como o Malboro como o grande ícone do lançamento, da existência do funk no Brasil. Esse LP foi lançado em 1989, então o funk comemorou em 2019, 30 anos, que é inclusive o ano que eu nasci também, isso me deixou muito feliz. Mas acho que vale um exame detido aí, acho que muita coisa foi feita por outras pessoas também. Agora, Thiago, essa coisa de pegar um ritmo, ou no caso, alguns ritmos americanos, né? Reelaborar aqui no Brasil e transformar isso, como é hoje, numa matéria de exportação, que o funk é, é algo que era proposto pelo movimento antropofágico, né? Lá na década de 20, né? Pelo Oswald de Andrade, Tarsino da Amaral, etc. A gente pode dizer que o funk é essencialmente um movimento antropofágico? Cai muito bem, mas a gente esquece que é próprio da produção cultural e da produção musical mesmo, a gente se apropriar de temas e tal. Quer dizer, essa discussão que tá tendo hoje em dia de apropriação cultural, de você pegar coisa de um, pegar coisa de outro, que é uma coisa também que na nossa sociedade globalizada isso vem em uma proporção e tem a ver também com o acesso de informação que a gente tem. Mas eu acho que, no fundo, isso faz parte da produção cultural, né? Stravinsky pegou tema russo, tema popular russo, Bach pegava as coisas populares, a Rabaneira da ópera Carmen Dubizet também usava uma melodia muito popular. Inclusive, o hino que deu origem ao nome das notas musicais, o hino em latim, ele foi, que foi um hino feito pelo Guido D'Arezzo, mas usava uma melodia que era uma melodia popular. Então isso faz parte, né? Eu acho que é difícil ter um movimento que não se mistura, que não é um movimento artístico, cultural, musical, que não seja promíscuo. Acho que a suruba tá aí e esse é o grande barato. O funk é muito mais do que só a música, né? Tem toda uma cultura, assim, né, do funk, né? Então, né, tem a dança, tem os bailes, tem toda uma estética visual e tal. E então, enfim, por ser um movimento cultural, né, sempre muito ligado à comunidade, que a gente tem, na verdade, não é só uma, mas várias expressões culturais, né? Apesar de compartilharem aí elementos em comum, tem muitas diferenças também, né? Então, outro dia eu tava assistindo, né, um vídeo de um pessoal fazendo o passinho, né, em São Paulo, um vídeo no YouTube, e aí eu fui ler os comentários, e, mano, mó guerra, assim, da galera do Rio de Janeiro, falando, ah, isso aí não é, assim, não sei o que, coisa feia, aí o pessoal brigando, e o pessoal tentando falar, ô, gente, a gente não pode ficar brigando, assim o que, achei bem interessante, né, ter visto isso. Então, eu queria saber, assim, na sua experiência, né, nos seus estudos, quais elementos você diria que são, assim, universais, né, dentro da cultura funk, né, todo lugar que tem uma, né, uma expressão do funk, você encontra esses elementos, e quais algumas particularidades regionais, assim, que você fala, ah, o funk de tal lugar, você tem mais isso, esse outro tipo, você tem mais aquilo, então, eu queria que você contasse um pouco pra gente essas universalidades e diferenças. Você falou assim, o funk não é só uma música, é uma dança, é um estilo e tal, e é interessante, quando eu falo, olha que coisa, apesar do funk ser um estilo de vida, ser uma visão do mundo, uma cosmovisão, uma estética, uma dança, o funk se manifesta, sobretudo, sonoramente, e eu acho o fato meio vergonhoso e mostra como o departamento de música é alienado. Não tem estudos musicais do funk, o funk é um gênero musical, sim. É, essa discussão aí, não vou nem entrar nesse mérito de gente nas redes sociais que fala que funk não é música, isso é uma estratégia muito safadinha e muito burra, na verdade, de querer deslegitimar, ah, falar, ah, então estamos falando de música, funk não é música, fala que funk não é música usando uma definição lá do século, sei lá que século, mas enfim, a sua pergunta, olha, uma coisa que tem em comum, o funk é uma cultura de favela, uma cultura da periferia, uma cultura de preto, pobre, tem diferenças regionais? Atualmente, sempre teve, na verdade, né, é uma coisa que se discutia também com o samba, porque o samba nasceu no Rio de Janeiro, aí veio pra São Paulo, aí teve aquele embate, não, samba paulista, samba carioca. Hoje, o que eu percebo bastante nos funks de São Paulo, é que embora o funk 130 BPM teve uma moda, 2019 principalmente, está voltando para o 130, e aí no Rio de Janeiro eu acho que está mais presente lá o 150, mas eu precisaria fazer uma análise dos bailes lá, então tem essa característica. E o funk de São Paulo, uma coisa que está acontecendo também, mas acho que está acontecendo no Rio também, é o funk rave, que é você pegar aquele som grave de música eletrônica e o rave também está a ver com outro subgênero do funk, que é a montagem que o DJ faz, pega vários trechos e coloca ali, então acho que essa é uma característica. Outra característica, assim, o funk que está influenciando muito, o funk de São Paulo influencia muito a galera de Belo Horizonte, embora haja também a influência carioca em Belo Horizonte, e eu percebo no funk de BH, principalmente MC Rick, MC Anjim, uma polifonia doida, eles pegam um trecho de orquestra, botam lá no fundo, assim, faz um... você fala, meu pai do céu, eu ouvi uma do MC Anjim, tinha uma orquestra tocando ali no fundo, uma camada, um monte de som sobreposto, eu falei, meu pai do céu, os caras estão zica do bagulho. Outra rivalidade que eu me lembrei agora, isso eu sei que tem relatos disso nos bailes de BH também, o guarda-chuva para cima, o guarda-chuva da Oakley, e é uma coisa que não tem no Rio, eu me lembro até do MC Pose e do Rodo falando, e aí vocês de São Paulo, vocês estão de sacanagem ficando no baile com o guarda-chuva? Tiago, a gente acaba falando também do funk de uma maneira genérica, como o Todd trouxe, mas isso é divisões, assim, também do estilo, né? Assim como a gente tem no rock, por exemplo, o heavy metal, o thrash metal, o power metal, tem essas divisões no funk também, né? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre essas divisões de estilo, né? Claro que são muitas, mas você desse alguns exemplos para a gente, para ilustrar para a galera que acha que funk é uma coisa só, que é um estilo só, né? Só para a gente entender um pouquinho mais essas minúcias e até, talvez, falar um pouquinho quem são os representantes desses estilos que você vai citar para a gente. Até me lembrei, né? Do funk consciente que está estourando muito aqui em São Paulo, MC Lipe, Paulinho da Capital, por exemplo. Então, que é um funk mais suave, assim, né? E que também traz uma letra mais longa, mais reflexiva, falando do dia a dia na favela. Então, tem o funk consciente, mas o funk consciente está estourando agora, está fazendo muito sucesso, principalmente em São Paulo, com esses MCs que eu falei. Mas o funk consciente, ele existe desde que o funk existe, né? Desde que você faz letra em português com uma batida americana, você já tem a preocupação em retratar o dia a dia da favela e a gente tem aquela música, o rap da felicidade, que foi gravado pelo Doca, né? MC Doca. Então, tem o funk consciente, tem o funk putaria, o funk putaria ali é o mercado, que toca nos bailes. Mandela, né? O funk de rua, Mandelão. E aí tem uma diferença, né? Às vezes se chama de ousadia, mas ousadia não é um termo próprio do funk, é mais uma coisa de jornalista que não pode usar a palavra putaria. Por alguma razão. Porque uma vez eu estava conversando com um DJ, aí eu perguntei pra ele do funk ousadia, ele falou assim, não sei o que é isso, não. Quer dizer, não é uma palavra que se usa. Agora putaria realmente se usa. Tem a cypher, que é quando DJs, quando vários MCs se juntam pra fazer uma música, a produção da música fica mais barata e você racha a produção da música entre vários MCs. Tem o funk gospel, que faz paródias pra atrair a galera pra igreja. Tem o funk melody, que tá desde o começo do funk também. Assim, o gênero de funk é o que não falta, né? Subgênero, na verdade, de funk é o que não falta. E tem um que você gosta mais? Tem um que te pegou mais, assim, pra você até se aprofundar nesse universo? Eu tô mais no funk putaria. Tudo que é muito produzido acaba tendo maior diversidade. Ele é muito produzido porque ele é um mercado. É uma chance do MC estourar. Só que eu faço um parêntese aí. O funk putaria que toca na favela não é o funk putaria que toca em festa universitária. Às vezes tem um atraso, né? Às vezes a festa universitária só vai tocar um funk putaria daqui a uns dois anos. O funk que faz sucesso na favela, ele é um pouco mais agressivo. Talvez ele não tenha essa penetração, já que estamos falando de funk, vou falar em penetração. Não tem essa penetração na universidade. Bom, se a gente olhar na história, muitos estilos também sofreram preconceito por diversos motivos diferentes. E hoje a gente nem imagina que isso acontecia, né? Acho que o mais icônico é o samba, que nasceu no contexto periférico. E a gente tem diversos relatos de repressão policial às sambistas, né? Que eram considerados vagabundos, desordeiros, só porque estavam tocando samba. Então, depoimento do João da Baiana, inclusive, hoje um dos sambistas mais respeitados, né? Do início do século, pro Miss, que ele falava que tinha sido preso várias vezes só por tocar pandeiro. E outros estilos também foram reprimidos, né? De outras formas, o próprio rock, o punk, o jazz, enfim. O preconceito com os estilos emergentes e principalmente aqueles ligados a manifestações negras e periféricas sempre estiveram presentes. Com o funk, não parece ser diferente. A gente tem até recentemente um caso lamentável, né? De um projeto de lei de 2017 que queria criminalizar o funk, né? Um negócio absurdo. Agora, uma coisa que muitos desses estilos também têm em comum é uma apropriação em determinado momento pra uma elite burguesa branca que passa, então, a validar o estilo como digno, né? Digamos assim. Isso aconteceu, né? Com o rock do Elvis, né? O samba de Tô Noel Rosa, enfim. Tiago, você vê esse processo de embranquecimento e elitização rolando no funk? É muito explícito quando o funkeiro lança uma música e ele tem que fazer uma letra light. Então, tem a versão light e tem a versão putaria, sabe? Então, o fato, isso já demonstra uma higienização. Isso é bem complicado, né? Fala um pouco da nossa hipocrisia social. E também a gente vê que muitos funkeiros que estouram são brancos. Funkeiros que fazem sucesso ou têm a pele mais clara. Então, tem sim esse processo de higienização, sem dúvida. A gente pega a Anitta, não é uma mulher branca, né? Mas que é ela que é colocada como um grande ícone da mídia do funk, né? Mas é uma mulher que tem uma pele mais clara, né? Como é que você vê a Anitta nessa representação como uma imagem do funk? Ela presta uma função de dar visibilidade ao funk, só que ela já não representa há muito tempo. Na verdade, se mesmo um MC que estoura com uma música mais leve, assim, já não tá dialogando muito com a realidade onde o funk nasce, com a realidade das periferias, né? Imagina a Anitta. Então, eu acho que ela acaba levando o funk pra outros lugares, pra outros contextos. Mas representar mesmo? Eu nunca vi a Anitta tocando em fluxo de favela. Pessoal que você acompanha, os MCs, você sente que tem um desejo deles estourarem pra esse mercado mainstream? Justamente o que você falou, quando estoura já deixa um pouco de fazer parte da cultura. Você sente que existe um desejo do pessoal de estourar? Ou eles preferem ficar lá fazendo o trampo deles? Ou é dividido? Como é que você vê isso? Não, tem o desejo de estourar, sem dúvida. A favela não é um lugar que gosta de pobreza, não. Você vê gente com roupa cara. Às vezes eu vou nos bares de favela, tem nego com roupa mais cara do que a minha, assim, saca? Essa ideia de que ali é um lugar de pobreza, vejo muitos carros importados na favela. Então, eles querem estourar. Na verdade, o funkeiro quer trabalhar, quer sustentar a sua família. E a gente sabe que é um mercado muito complicado, porque você pode estourar em um ano, no outro ano, ninguém mais te reconhecer. Tem essa busca. Agora, uma coisa que eu percebo é que tem muito MC estourado, já, quando a gente vai falar na realidade da favela, que ele é considerado estourado, e realmente é uma pessoa estourada, mas ninguém, a classe média, ninguém conhece, ninguém tem a menor ideia. Existem níveis aí de estouramento, sei lá como é que eu falo, de sucesso, sabe? Então, por exemplo, tem uns MCs como Murilo MT, que eu dei o exemplo, que estava estouradas tocando em vários bailes, baile de rua, mas ninguém conhece, assim, ninguém da classe média, porque é aquele funk de favela. Uma das coisas que as pessoas que não gostam do funk falam para desqualificar o gênero é com relação a essa hipersexualização, né, de algumas letras, né? Principalmente no funk putaria que você colocou, né? Eu nem vou entrar aqui no mérito de que o cara que fala isso, às vezes é o mesmo que não vê problema do Whitesnake, né? Do cara dar o nome da banda em homenagem ao próprio pênis, né? Ou cantar Like a Verde, da Madonna, enfim. Porque a ideia não é nem comparar, né? Mas entender por que o funk, ele é vendido com essa imagem sexualizada. É um nicho de mercado, né, o funk putaria. E, assim, é um nicho também que faz mais sentido para quem é de outra realidade. Porque, assim, todo mundo, a gente tem diferenças sociais, mas a gente, o sexo, todo mundo entende o que é um pênis, uma vagina. Beleza. Então, tem essa imagem de que o funk é só putaria, porque quem fala isso, normalmente quem fala isso é uma classe média, que só conhece esse tipo de funk, que é o que chega, que é o mais tocado, mas não conhece, por exemplo, o funk consciente, o funk consciente que tem uma importância na favela de até educar a molecada, de passar visão. Quantos funks conscientes a gente não ouve com a letra ó, menor, não rouba na quebrada. Não faz isso, não faz aquilo, respeita os pais, esse tipo de coisa. É muito comum. Mas e isso interessa a classe média? Primeiro que no funk consciente, como ele é um funk da favela para a favela, muita gente da classe média ou de outras classes não vai entender o que o cara está falando ali. Ou não tem interesse, porque que interesse a classe média vai ter numa letra que narra a vida de quem é entregador de comida? Não vai ter um interesse. Não são pessoas que a classe média se inspira para falar eu quero ser igual ao cara. não, não quer aquilo. Pelo contrário, eu não quero ser um entregador de aplicativo, eu quero ser outra coisa. Esse julgamento é muito complicado. Agora, a gente tem no nosso berço ocidental, europeu, uma relação com a sexualidade também muito tensa, que é o que Freud passou, sofreu, imagina. Se falar de sexualidade infantil é uma coisa que dá pano para a manga hoje, imagina Freud, eu fico pensando, imagina o que esse cara não passou. o funk tem uma barreira muito grande nessa questão da educação, da educação musical, inclusive. Eu atuo em escola pública através de um projeto social e você vê que as crianças cantam funk, elas gostam do estilo, mas são frequentemente censuradas pelos professores quando elas estão cantando. Muitas vezes eu entrei numa sala, a criança estava cantando funk e aí me viram parar, achando que ia dar bronca. Eu sempre procuro ouvir o que elas trazem, eu acredito que a aula tem que ser essa ponte entre o educador e os alunos, mas muitas vezes aparecem sim essas letras sexualizadas e é difícil conciliar com o trabalho que é esperado do professor de música dentro da sala de aula. Então eu queria saber, eu sei que esse assunto dá pano para a manga, fazer um programa acho que só sobre ele, mas como é que você vê essa questão do funk na educação? Eu acho que a educação tem que se adaptar à realidade, ficar com moralismo é pior, tem que se discutir aquilo. Quando você tem uma molecada de favela na sala de aula, a gente tem que se preparar para isso e tem que se preparar não no sentido de julgar. Eu estudei em escola pública também, eu sou de uma origem bem simples, eu tive muitos amigos de favela, eu mesmo não sou morador de favela, mas morei em uma região simples. O que se vê em escola pública é sempre as tiazinhas julgando, está errado, está errado, está errado. Quando você fala isso e se está errado, o que é estar certo? O que é estar certo é fazer o que a classe média tem como modelo de comportamento. Mas a favela não tem outros modelos de comportamento, é diferente. A palavra família desestruturada é extremamente escrota. Não é que a família é desestruturada, ela é estruturada de uma outra forma. Então a gente tem que lidar com isso. E se o moleque está cantando buceta, pau, não sei aqui, esse tipo de coisa, a gente tem que entender por quê que ele está cantando isso. Explicar, vamos conscientizar, vamos debater, mesmo com uma criança, vamos tentar explicar o que está acontecendo. Não dá para falar do funk sem entrar no contexto político. Como também não dá para falar do Mozart sem saber que ele servia à aristocracia, não tem como. O caso do funk, a gente tem que entender como é que se dão as relações políticas na favela. Tudo se dá na favela, porque a favela tem um modo próprio de organização, tem o presidente da favela. É uma outra forma de poder que você tem que... inclusive para entrar na favela muitas vezes não é tão simples. Muitas vezes eu vou para algumas favelas que eu nunca fui na vida, eu não vou sozinho para a favela, obviamente. Você tem que estar lá com as pessoas, você tem que... Enfim, então a gente tem que entender a lógica da favela. Criticar não vai levar ninguém para frente. Só vai fazer de você um tiozinho e o menor vai querer dar risada de tiozinho. Bom, para encerrar esse papo, como a gente comentou no começo, o funk já sonou mais que o estilo musical, uma identidade mesmo do povo brasileiro. Não é à toa que representou o país na abertura de Olimpíada, tem o passinho sendo considerado patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. Enfim, por que você acha que o funk faz tanto sucesso? Você que tem vivido de perto nesse mundo, o que torna o funk tão representativo e tão atraente? Eu acho que musicalmente ele é muito atrativo porque ele mexe com os elementos mais básicos, com os elementos mais básicos, rítmicos, com a pulsação, com tudo aquilo que envolve. Ele é genial porque ele não está preocupado, em ser uma música que é uma grande obra que vai ficar para a posteridade porque esse tipo de preocupação é um tipo de preocupação bem... Eu acho que é mais uma doença que se tem nos departamentos de música. Aí eu vou ser o novo Beethoven. É mais uma patologia do que propriamente uma característica de genialidade. Acho que o funk está preocupado nisso, em buscar atratividade o tempo todo, seja na forma de dança, de construção musical. E quando eu falo que ele vai nos aspectos mais básicos, não é no aspecto mais básico, mas no mais primitivo como se vende. Ele vai naquilo que a gente gosta, que tem a capacidade de atrair pessoas e principalmente com a sexualidade do corpo. E toda essa sexualidade, a maneira de se comportar dos funkeiros e da favela, tem uma ancestralidade africana, tem um gesto. Agora, por que que isso atrai outras camadas, já que ele é feito muito na favela? Talvez porque ele vai no aspecto que nos universalize, sabe? Até falar da própria putaria, a putaria universaliza. Se estamos aqui, é porque estamos em três pessoas. Então é porque no passado seis pessoas transaram e agora estamos aqui. Não seis entre elas. Ô louco. Que adoeira isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Um programa muito interessante, acho que quem tem aquela visão estereotipada do funk, que só conhece através das mídias, acho que deu para ter uma ideia que a gente está falando de uma cultura muito mais rica, que tem bastante coisa para ser discutida. Inclusive, já fica no ar também o convite aqui para o Tiago voltar outras vezes para discutir outros aspectos do funk e da música também. Outras coisas para a gente discutir. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana ter você aqui com a gente. E agora a gente abre o microfone para você deixar seus recados, redes sociais. Fica à vontade, o microfone é seu. Flávio, Todd, agradeço demais o convite de vocês, o trabalho. Obrigado mesmo. Quem quiser me seguir, acompanhar meu trabalho também, que tem uma proposta bem humorada de falar para todo mundo, o canal do Tiagoson no YouTube, no Facebook e no Instagram, o canal do Tiagoson, T-H-I-A-G-S-O-N, com esse nome que é um nome bem de pobre brasileiro, eu adoro isso. E também tem muito Tiago no mundo, eu falei, eu vou ser o Tiagoson. Obrigado mesmo, gente, também estou no Twitter como MC Tiagoson, então só agradeço e viva, na verdade, viva o funk, não só viva o funk, mas viva o mundo sem preconceitos, se é que isso é possível. De grãozinho em grãozinho, a gente vai fazendo um pouquinho da nossa parte aqui, acho que é importante, seu trabalho é muito importante por conta disso mesmo. Obrigadão mais uma vez. E é isso aí, se você quer entrar nesse debate, você pode mandar um e-mail para a gente, qual que é, Todd? ruídospodcast.gmail.com E também temos nosso site oficial onde você pode encontrar todos os nossos episódios, ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, ruídospodcast. Pode mandar lá, pergunta, e pode xingar a gente também, não xinga só o Tiagos, não xinga a gente também, a gente também está querendo um pouco. Está certo? Que ajuda a gente a alavancar o programa. É ótimo. Está certo? Um grande abraço para você que está ouvindo a gente até agora e valeu. Falou! Falou!